Hoje eu quero falar pra vocês sobre a boldo. O boldo pode ter alguns benefícios importantes com relação à sua saúde. E um deles é estimular o funcionamento do seu fígado. A boldina, que é um antioxidante presente especialmente no boldo do Chile, e também a forcolina, entre outras substâncias presentes no boldo, estimulam a produção aí da bile pelo fígado, ajudando no seu funcionamento. Além disso, os antioxidantes da planta atuam como protetores do seu fígado, em casos de esteose hepática, que é o excesso de gordura no fígado, prevenindo sintomas como dor de cabeça, náuseas e até mesmo mal-estar. Você sabia que a boldo também pode contribuir para ajudar você a perder alguns quilinhos? Os flavonoides glicolizados, que é um dos componentes do boldo, são responsáveis pela ação diurética desta planta, ajudando a diminuir o excesso de líquido corporal, sendo uma boa opção para os tratamentos de perda de peso. Sem contar que também auxilia no tratamento de problemas da vesícula. O boldo estimula a liberação de bile, um composto que ajuda na digestão dos alimentos, pela vesícula biliar. Por isso, esta planta pode auxiliar no tratamento de alguns problemas de vesícula biliar. Além disso, o boldo ajuda a normalizar o funcionamento de um todo da sua vesícula. Nestes casos, o boldo deve ser usado apenas com supervisão de um profissional de saúde, já que dependendo da gravidade e do tipo de problema, o boldo também possa ser contraindicado. Melhora a sua digestão. Tenho certeza que você já ouviu falar. O boldo é muito bom aí para melhorar a digestão e diminuir gases, principalmente quando tomado na forma de chá, antes ou após as refeições. Além disso, a boldina melhora a ação da bile, que é liberado pela vesícula no seu intestino, auxiliando na digestão de gorduras e no alívio de má digestão também, podendo também aí auxiliar no tratamento da gastrite. Os alcaloides presentes nos dois tipos de boldo ajudam a equilibrar os ácidos no estômago, podendo ser muito útil para o tratamento aí de gastrite. Além disso, as propriedades adstringentes do boldo reduzem a acidez do estômago, auxiliando também no tratamento de azia. Pode aliviar também os sintomas de intolerância alimentar. Se você comeu algo que não te fez muito bem, saiba que o boldo tem propriedade digestivas e anti-inflamatória, e também antiespasmódica, que pode ajudar a aliviar alguns sintomas de intolerância alimentar, como má digestão, cólicas intestinais e produção excessiva de gases também. Pode melhorar de uma forma geral o funcionamento do seu intestino e até eliminar fungos e bactérias.